Música Oferecimento Cocatrel Olá, bom dia! Muito bom ter você aí em nossa companhia. Manhã de terça-feira de Natal, estamos juntos aqui pela Rede Mais Record TV com o seu Balanço no Campo. Um grande abraço e, claro, um Feliz Natal para você que nos acompanha no Sul de Minas, na Zona da Mata e no Norte do Estado. Obrigado pela audiência. E vamos então com as informações de hoje do agronegócio e do meio rural. Este programa especial de feriado de Natal começa reapresentando uma entrevista exclusiva com o presidente do Centro do Comércio de Café de Minas Gerais, Arquimedes Colli Neto. Ele avalia o ano da cafeicultura brasileira. Acompanhe. É importante, nesse momento, a gente saber como está indo a cafeicultura no Brasil. Estamos nos aproximando do final do ano e temos também uma série de conjunturas novas na política e na economia para o país, visando o ano de 2019. Arquimedes, qual a análise que o Centro de Comércio de Café em Minas Gerais faz da cafeicultura até agora, dentro do ano de 2018? Eu diria para você que o ano está sendo um ano muito melhor do que o ano anterior. As exportações do Brasil devem terminar em 32, 33 milhões de sacas. Este ano, o produtor participando um pouco mais do mercado de café. Tivemos algumas oportunidades em que o mercado subiu um pouco. Então, o produtor aproveitou esse momento. Então, você tem um fluxo de café muito maior. Por parte da produção, nós tivemos uma safra gratificante, qualidade altíssima. O Brasil se recuperando um pouco na exportação, porque a partir do momento que você tem café, o produtor participa do mercado, o exportador, por sua vez, também faz as vendas lá fora. Então, isso tem sido um lado muito positivo. E estamos ganhando mercado novamente com relação à qualidade. A qualidade foi altíssima, excelentes cafés e volumoso. Isso que é importante. O ano passado, nós tivemos o produtor meio ausente do mercado. O Brasil caiu aí 30 milhões de sacas de exportação, caiu 7 milhões de sacas. O número ideal seria 37, 38, para dar demanda do que a gente está produzindo. Mas devemos encerrar o ano com 32, 33, já é um bom sinal. Então, eu acho que, eu diria para você, na minha opinião, que foi muito positivo este ano. Com relação a essa grande demanda por cafés especiais, essa preocupação dos produtores em melhorarem a qualidade da produção, de todo o sistema de produção, certificação, isso também tem essa influência nessa situação de mercado que a gente acompanha hoje? Hoje, certamente, a procura por cafés certificados do Brasil está aumentando a cada dia. E por qualidades também. Porque antigamente, há anos atrás, falavam café fino, café bom, é da Colômbia, é de outros países. Não. Hoje, o Brasil já ganhou o mercado e já provou que dentro do Brasil, a gente produz todas as qualidades finas que o mercado demanda. Então, o Brasil é conhecido como um país que exporta volume, qualidade e preço. E a nossa qualidade, nesse momento, está sobressaltando. O produtor caprichou mesmo na qualidade. Nós temos cafés aí maravilhosos. Eu estou em café já há anos e anos e eu nunca vi uma qualidade tão boa igual esse ano. As pessoas querem tomar mais café, mais café de qualidade. Certamente. Até o consumo no mercado interno, a nossa qualidade subiu bastante. O consumidor está aprendendo a degustar o café, está aprendendo a gostar de bons cafés. Isso aí é uma coisa que não tem volta. Com relação à pesquisa acadêmica, a pesquisa de uma série de instituições que trabalham pela melhoria da cafeicultura, como é que vocês que trabalham com o comércio do café veem essa parceria e essa inserção? Eu acho que a cafeicultura tem que acompanhar inovações tecnológicas. Nós temos aqui o Procafé, que faz um excelente trabalho com relação a novos cultivados, produtividade, entendeu? Então, eu acho que isso é o nosso futuro. Eu acho que o governo tem que investir mais em pesquisas, melhores cultivares, para que a produção do arábica possa subir, porque o café, o mercado de café é um mercado muito competitivo. Então, a pesquisa acadêmica, a pesquisa de instituições como a Procafé, por exemplo, auxilia o cafeicultor, na verdade? Certamente, porque a pesquisa é fundamental. Antigamente, produzíamos 10, 15 sacos por hectare, hoje nós temos produtores produzindo 70, 80, 50 e vai de cada um. Mas a produtividade aumentou muito no Brasil. Então, se visava muito, preços altos, mas chegava num determinado momento que o mercado internacional não pagaria esse preço. E aí você está fomentando outros países a produzir café. A partir do momento que você produz volume, passa a ser competitivo em preço, passa a ser competitivo em qualidade, a nossa produtividade aumenta, o produtor começa a ver renda nesse setor. Antes de terminar, aqui, Médio, estamos agora num momento novo no país, numa nova política, certamente novas sanções econômicas. Como é que a cafeicultura espera isso? Como é que vocês veem, nesse momento, esse cenário? O agronegócio apoiou muito o novo governo, o que acaba de ser eleito. A gente espera que realmente ele valorize o agronegócio café. O custo Brasil é muito caro. Eu acho que esse custo Brasil poderia reverter em renda para o produtor. Então, é uma coisa que a gente tem que trabalhar, sermos mais competitivos na exportação, para que sobre mais dinheiro para o produtor, que a gente entre em uma dinâmica mais constante, um fluxo de café mais constante para que a gente possa ir dominando o mercado. Eu estou muito esperançoso, acho que com a valorização do real, os produtos importados vão ficar mais baratos para nós, mas, por outro lado, também prejudica um pouquinho você ficar mais competitivo lá fora. Mas tem que achar um meio termo, para que as duas coisas possam se combinar. Hoje nós não temos cotações do café. Vamos então com a previsão do tempo para esta terça-feira. Começamos pelo Sul de Minas. Juliana Rezende, bom dia. Bem-vinda ao Balanço no Campo. Olá, Sérgio. Nesta terça-feira de Natal, a expectativa ainda é de muita instabilidade no estado de Minas Gerais. Nas áreas produtoras de café e de milho do sul mineiro, ainda chove, especialmente entre a tarde e a noite, por conta da combinação de calor e umidade. A expectativa é de temperaturas aumentando, máximas próximas de 27 a 29 graus. Na região de Campo Belo, a tendência é de tempo instável. Nesta terça-feira, a temperatura chega até 26 graus. Na quarta-feira, a mesma condição. Na quinta-feira, a máxima sobe para 28 graus, chove a partir da tarde e, na sexta-feira, mais um dia com temperaturas próximas de 29 graus, mas também tem previsão de chuva entre a tarde e a noite. Obrigado, Juliana. Já já tem a previsão para a região de Montes Claros. Vamos para o nosso primeiro intervalo. Na sequência, você vai acompanhar, aqui no Balanço no Campo, números das cotações dos últimos dias no mercado de legumes e frutas e também como tem se comportado o comércio do gado. Voltamos já já. Estamos de volta com o Balanço no Campo aqui pela Rede Mais Record TV. E no último mês, as exportações de bovinos vivos tiveram aumento. Turquia e Egito foram os principais destinos dos animais brasileiros. Veja. Em novembro, foram embarcados quase 69 mil cabeças de bovinos vivos. Com isso, a arrecadação com a venda internacional do gado brasileiro foi de mais de 44 milhões de dólares. Mesmo com o mercado enfraquecido, o último mês registrou crescimento superior a 20% em relação ao mês anterior, outubro. Na comparação com novembro de 2017, o aumento passa dos 103%. Os principais mercados que negociaram com o Brasil foram a Turquia, com cerca de 27 mil animais importados e o Egito, com também aproximadamente 27 mil cabeças compradas. E continuamos com informações do mercado de bovino. Veja os números das negociações mais recentes e também como fechou o comércio de ovos e as cotações do leite nos últimos dias antes do feriado. Acompanhe com o Marcelo Renó. A Arroba do Boi Gordo em Belo Horizonte está cotada a R$ 148,00 à vista. 30 dias, R$ 149,50. O litro do leite tipo C este mês está cotada a R$ 1,33 no norte de Minas. A caixa com 30 dúzias do ovo de granja branco grande está cotada a R$ 67,00 em Bastos, no interior de São Paulo. Já a dúzia do ovo caipira está cotada a R$ 8,00 em Formosa, no interior de Goiás. Obrigado, Marcelo. E os números indicam um cenário mais positivo ao setor de hortifrute para 2019. Os pesquisadores do CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da Exalc USP, acreditam que o consumo de frutas e hortaliças deve seguir similar ao de 2018, que, vale lembrar, não registrou crescimento tão robusto como era inicialmente esperado, mas acabou sendo mais favorável. As consequentes expectativas de reforma fiscal e de retomada do crescimento econômico, com estimativa de elevação de 2,53% do PIB e a possibilidade do dólar em patamar mais elevado são os indicativos apontados para um ano mais promissor ao setor. Veja então os números do comércio de frutas também dos últimos dias antes do feriado e os valores das negociações de legumes e hortaliças. Alguns produtos estão com variações no mercado. Segue com você, Marcelo Renó. O quilo da laranja está cotado a R$ 1,50 na SEASA da Grande BH. O quilo da manga está cotado a R$ 2,24 na SEASA de Juiz de Fora. Já o quilo da uva está cotado a R$ 10,20 na SEASA de Barbacena. O quilo do repolho está cotado a R$ 1,00 na SEASA da Grande BH. O quilo do pepino está cotado a R$ 2,00 na SEASA de Juiz de Fora. Já o quilo do quiabo está cotado a R$ 2,40 na SEASA de Barbacena. Obrigado, Marcelo. E a nossa meteorologista volta agora trazendo a previsão do tempo para o norte de Minas. É com você, Juliana Rezende. Em todo o norte mineiro, áreas produtoras de frutas e hortaliças, as instabilidades seguem avançando cada vez mais. A expectativa agora é de condições de umidade do solo bastante elevadas e nessa terça-feira tem mais previsão de chuva. Áreas de instabilidades avançam por grande parte do norte mineiro. A expectativa, então, é de apenas predomínio de sol no extremo norte do estado. A chuva que acontecer também alcança a região de Buritis. Então, tem previsão de chuva nessa terça-feira na região de Buritis. A temperatura sobe bastante, faz 34 graus. Na quarta-feira, o tempo firme predomina e o calor também segue predominando, faz 34 graus. Quinta-feira, com máxima de 31 graus, chove a partir da tarde. Na sexta-feira, mais um dia com previsão de chuva no final do dia e máxima de 31 graus. Valeu, Juliana. Daqui a pouco tem a previsão para juiz de fora e região. E já já aqui no Balanço no Campo, a movimentação no mercado de grãos. E uma reportagem especial vai mostrar um artesanato que passa de geração em geração. Não saia daí. Voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o Balanço no Campo. O assunto agora é o importante mercado da soja. As negociações do produto em grão estão lentas no mercado interno nos últimos dias. E os valores, no geral, seguem pressionados. Veja. A queda dos prêmios de exportação e o baixo interesse internacional estão pressionando os valores domésticos. De acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, os vendedores que negociam o grão no mercado spot preferem vender no Brasil por conta dos preços em alta dos fretes nos portos. O indicador Exalc BMF Bovespa da soja Paranaguá registrou queda de 1,7% entre os dias 7 e 14 de dezembro, chegando a custar R$ 80,70 a saca de 60 quilos. Vamos então ver os números dos últimos dias das vendas do arroz e feijão. Tem ainda as cotações do milho e, claro, o mercado da soja. Acompanhe. A saca de 60 quilos do milho seco está cotada a R$ 29,92 em Barretos, no interior de São Paulo. A saca de 60 quilos do feijão Carioca, em Bonitiz, no norte do estado, está cotada a R$ 138,76. A saca de 60 quilos do arroz em Casca está cotada a R$ 45,00 em Rio Verde, no interior de Goiás. A saca de 60 quilos da soja em Uberaba, no Triângulo Mineiro, está cotada a R$ 71,50. Já a saca de 60 quilos do trigo em Grão Nacional está cotada a R$ 51,44 em Avaré, no interior de São Paulo. Obrigado, Marcelo. E vamos ver agora a previsão do tempo para juiz de fora e região. Conta aí pra gente, Juliana Rezende, como fica esta terça-feira na Zona da Mata. Grande parte da região da Zona da Mata vem recebendo instabilidades persistentes e, nessa terça-feira, mais um dia de muita instabilidade na região. Após um dia com períodos de sol e temperaturas subindo, tem previsão de chuva entre a tarde e a noite pela combinação de calor e umidade. Para os próximos dias tem mais previsão de chuva ainda. Até o dia 30 de dezembro, as instabilidades vão ganhar força e vão garantir acumulados de até 80 milímetros. Na região de Carangola, a expectativa é de uma terça-feira de instabilidades. Nessa terça-feira, a chuva ganha mais intensidade e a temperatura sobe até 30 graus. Quarta-feira de chuva forte, máxima de 28 graus. Na quinta-feira, a chuva vai seguir intensa entre a tarde e a noite, temperatura de até 30 graus. E é somente a partir de sexta-feira que as instabilidades diminuem na região e a temperatura segue alta, próxima de 30 graus. Obrigado, Juliana. Amanhã você volta com mais previsões. Valeu. E o Balanço no Campo de hoje apresenta uma reportagem especial do quadro Achamos em Minas. A Luciana Catarrira vai mostrar um artesanato que passa de geração em geração. São os cestos de taquara de bambu. Acompanhe. O Achamos em Minas de hoje está em Catas Altas da Noruega para conhecer um trabalho lindo. Um trabalho de um lavrador que aprendeu com o pai o artesanato em taquara. Vamos lá comigo conhecer um pouquinho da história do Roberto Estevam? E a gente deu sorte que o Roberto está com a mão na massa. Trabalhando um pouquinho, né, Roberto? Trabalhando um pouquinho. Tá certo? Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem, você? Então vamos lá. Hoje a gente veio aqui para conhecer um pouquinho do seu trabalho. Tudo bem que começou essa sua história com a taquara. Como que você aprendeu a fazer esse trabalho? A taquara, o seguinte, o primeiro balaio que o meu pai fez, eu ficava olhando ele fazer. E de repente, os primeiros que eu fazia, pegava aquelas pontes de taquara que sobravam, não dava muito certo, não. Aí o segundo já foi ficando melhor um pouquinho. Depois, ali para o dente, fui acertando e deu tudo certo. A minha família, hoje o meu pai chama Nelson, a minha mãe é Maria, José, conhecido como Marinha, né? E nós temos onze irmãos. Então, é... Tempos atrás a gente perdeu dois. Hoje nós somos nove, né? Então, é... Meu pai passava muito dificuldade. Hoje, graças a Deus, ele mantém todo mundo bem. A pessoa sempre lutou, sempre preocupou com a família. Porque onze filhos não é brincadeira. É hoje. Eu... O tempo para a gente estudar era pouco. Não tinha transporte escolar, vinha a pé. E hoje, graças a Deus, eu cheguei até ter o diploma da quarta série. Eu fiquei muito suspeito. Porque o meu pai, ele me ensinou a trabalhar. Isso foi muito importante para nós. Porque ele está chegando ali, ele é meu pai. Então, ele... Eu achei muito bacana, ele incentivar a nós o trabalho, né? E, senhor Nelson, dá orgulho de ver o trabalho do filho? Ah, dá muito orgulho, né? De prender o que a gente sabia, né? Uhum. E agradeço muito a Deus que, dele aprender, coitado, que anda com dificuldade, né? E eu fico muito satisfeito, né? De ele ter prendido com a gente, né? Porque a gente lidou com muita dificuldade. Para criar onze filhos não é brincadeira, né? E os treinos de primeira eram muito difíceis. Mas, graças a Deus, com os poderes de Deus, nós estamos vencendo. E o que é que você está fazendo aqui agora? Agora eu vou começar a fazer um balainha ali. E aquele balainha ali é conhecido como ninho de galinha. O balaio eu faço ele quatro por quatro. Seria oito morão. Aí o que acontece? Aqui tem uma... Aí eu racho um no meio para dar ímpar. Porque aí o tecido vai bater com o tecido do balaio. Como é que começa? É... Aqui começa assim. Tem que primeiro cortar o morão, né? Cortar o morão. A gente tem que calcular ele, o padrão que vai dar o balaio, né? Depois você tem que rachar o morão, né? Se a pessoa não controlar na mão, pode sair uma peça mais larga que a outra. Agora eu vou começar a amassar a taquara para iniciar o balaio. A taquara, ela é a respeito do mês, né? Porque o mês de maio até agosto pode tirar qualquer dia. Aí quando for o tempo das águas, mês de setembro e dente, tem que olhar a lua, tem que ser laminguante. Porque, senão dá caruncho. É mesmo? É. Porque ela... Às vezes a pessoa faz o artesanato e ele vai... Com pouco tempo que o pinho está comendo ele. Aqui no monte aqui, ó. Tem uma verde. Essa não pode ser usada no balaio. Por quê? Porque ela está verde, ela não está madura. Tudo faz sentido no balaio. Aham. Esse toquinho que eu estou maçando, ele é um toquinho que não pode ser maçado com pedra. Porque se eu maçar a taquara com pedra, vai desfazer o nozinho aqui. Aí quebra. Ah, tá. Esse nozinho tem que continuar, né? Tem que continuar. Agora eu vou começar a traçar a taquara. Então, o que acontece? Na esquina não pode deixar de trouxer. Se não trouxer, a hora que for virar aqui, ela quebra. Igual aqui deu certinho o tecido aqui. Agora eu vou pegar outra tecedeira para dar sequência a essa aqui. Ah, essa acabou, né? Aham. E agora ela já está começando a virar, não é? Já está começando o formato do balaio. Se eu obrigar muito a taquara, aí os morons quebram. Ah, tá. Na esquina. Aí cada volta que eu dou no balaio, o dedinho aqui vai obrigando para formar o balaio. Aham. Ele é bem importante ajustar ele, né? Porque se não ajustar ele, o balaio fica com muita folga, né? E tem que ser bem tecido. Se tem que ser um artesanato feito com taquara muito larga, ele não fica muito estiloso. Tem que ser com taquara mais fina. O artesanato, eu acho muito importante. Ele mexe muito com a mente da gente. É como se fosse na escola. É como se estivesse prendendo. A primeira letra, né? Porque eu acho bacana, porque a gente está distraído ali. É muito bom. Será que você pode me ensinar a trançar um pouquinho aí a taquara? Pode. Pode? Então vamos lá. Então vou tentar, hein? Então vamos trocar. O microfone agora é seu. Eu coloco aqui, né? Tem perigo de quebrar? Tem não. Olha, olha. Então essa aqui vai por baixo. É, vai por baixo. Aí você pula uma e salta uma. Se você virar muito, ela vai quebrar. Então, peraí. Essa daqui que vai... É, leva essa aqui primeiro lá em cima para retornar. Ai, que medo de quebrar. Ai, meu Deus, que medo de quebrar. Não, pode mais? Pode. Um pouquinho. Opa, você fazendo parece que é fácil, mas é difícil. É difícil. Do jeito que você está aí, você vai demorar mais duas ou duas horas fazer o bala aí. E olha lá. Gente, mas estava parecendo que era fácil, é difícil demais. Não, mas está indo bem, hein? Aham. Está indo bem. Esse agora vai por baixo. Vai por baixo. Pode, pode. Ai, não desisto. Dá medo de quebrar. Pode virar mais? Pode? Pode. Ufa. Ai, já está aprendendo já, hein? É. Eu passo a vez. Não, mas está bom. Já está indo bem. Então, agora o balaio ficou pronto. Vamos mostrar o balaio, né? O balaio ficou pronto, hein? E ficou lindo. Valeu a pena ter aprendido o ofício de companhia, não valeu? Valeu. Tenho orgulho de ter aprendido com o meu pai. Porque ele é muito especial, a pessoa que ensinou o filho. Isso é muito importante na vida do filho, né? E eu sou muito procurado aqui em Catasaltas, não só como artesanato. Eu faço qualquer tipo de telhado, avenaria de pedreiro. Isso é um dom que Deus dá pra gente. Bacana demais. Obrigadão, viu? Adorei ter te conhecido. E olha, gente, achamos em minutos de hoje. Fica por aqui. Até a próxima. Bem legal, né, gente? Bom, por hoje é só, pessoal. Voltamos amanhã. Acesse as redes sociais e acompanhe a Rede Mais Record TV onde você estiver. Os endereços, você sabe, já estão aí na sua tela. Agora você fica com o MG no ar, direto de Belo Horizonte. Uma boa terça-feira de Natal pra vocês. Tchau. Oferecimento Cocatrel